A resiliência é uma qualidade crucial para enfrentar os desafios e adversidades que fazem parte da jornada da vida. Ela se refere à capacidade de se adaptar, se recuperar e crescer diante das situações difíceis, lidando com elas de maneira positiva em vez de nos sentir derrotados. O apóstolo Paulo é um exemplo de como a resiliência se processa na vida de uma pessoa. No capítulo 11 de sua segunda epístola aos Coríntios, ele dá uma pitada do seu testemunho, dizendo que foi espancado mais do que podia contar e em vários momentos esteve à porta da morte. Cinco vezes recebeu dos judeus trinta e nove chicotadas. Três vezes foi espancado pelos romanos com varas. Uma vez foi apedrejado. Três vezes sofreu naufrágio, chegando a passar um dia e uma noite perdido no mar. Foi traído pelos que pensava ser irmãos e muitas vezes passou por perigos em viagens, perigos em rios, teve que enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Esteve em risco na cidade e em risco na zona rural. Enfrentou perigos sobre o sol do deserto e em tempestades no mar. Passou noites longas e solitárias sem dormir. Chegou até mesmo a passar fome. Sofreu com o frio e a falta de agasalho. Mas o importante é saber que Paulo enfrentou todas essas situações sem perder o rumo da vida. Ele foi capaz de administrar tudo com sobriedade e maturidade. E isso é o que nós podemos chamar de resiliência. Em 2 Coríntios 4, de 7 a 9, o apóstolo Paulo nos mostra como podemos enfrentar as adversidades da vida com coragem e esperança. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Paulo estava passando por tribulações intensas ao escrever estas palavras. Ele descreve a angústia, a perseguição e os desafios que estava enfrentando. Apesar disso, ele não estava desanimado. Isso nos lembra que a resiliência não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de se manter firme em meio a elas. Como podemos ver, Paulo compara nossos corpos a um vaso de barro. O barro é frágil, quebrável, mas dentro desses vasos Deus coloca seus tesouros. Esses tesouros representam a glória de Deus e o poder do Evangelho. Aqui está o paradoxo surpreendente. Somos fracos como vasos de barro, mas somos fortalecidos pelo poder de Deus. A resiliência não se baseia em nossa própria força, mas na capacidade de Deus de trabalhar através de nossas fraquezas. É quando reconhecemos a nossa insuficiência que Deus pode se manifestar plenamente em nós. Paulo está nos ensinando que, mesmo quando nos sentimos fracos e vulneráveis, Deus está operando em nós de maneira poderosa. Em primeiro lugar, Deus nos capacita para superar as pressões. O texto diz, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. As tribulações resultam de enfermidades, cobranças injustas, problemas familiares, problemas no emprego, problemas financeiros e tantos outros. Em situações assim, ao invés de se deixar levar pelo desânimo, confie em Deus. Ele é poderoso para guardar você. Sem a força que vem de Deus, é impossível superar qualquer tipo de pressão. Em segundo lugar, Deus nos capacita para enfrentar os momentos de perplexidade. Veja o que o texto diz, Perplexidade é aquela reação de espanto quando acontecem coisas que você não acreditava que pudessem acontecer. Como, por exemplo, a falta de consideração de um amigo, A traição do cônjuge, uma doença incurável. Se algo dessa natureza acontecer com você, não se dê por vencido. Ponha a sua esperança em Deus. Em terceiro lugar, Deus nos capacita para enfrentar as perseguições. Não são poucas as vezes em que nos sentimos perseguidos. De um lado, são as armações de nossos desafetos. Do outro, as pressões dos concorrentes ou o ataque de adversários. Quando perceber que alguém está se levantando contra você, Busque a companhia de Deus e conte com a proteção dele. Finalmente, Deus nos capacita para vencer o abatimento. Paulo diz, Somos derrubados, porém não destruídos. Quem não se sente derrubado quando percebe que seu esforço foi em vão, Que seu castelo ruiu, Ou que o seu sonho não pode ser realizado. Quem não se sente completamente destruído Quando chega à conclusão, por exemplo, de que o casamento acabou, Ou que a firma faliu, Ou qualquer outra tragédia. Mas tenha certeza de que qualquer crise que venha a enfrentar, Com Deus você terá forças para se levantar E prosseguir vitorioso em sua jornada. Um ponto a ser ressaltado É que a resiliência de Paulo Não era o resultado de um processo meramente psicológico, Mas principalmente da sua fé e confiança em Deus. Ele deixa bem claro que se sentia renovado E encontrava forças para se levantar em Deus. Deus não prometeu poupar você das adversidades, Mas prometeu dar a você força para vencer. As pressões, as decepções, as perseguições e o abatimento Só podem ser superados se você colocar sua esperança nele. Observe que ao descrever esta sequência de situações difíceis, Paulo não está reclamando nem desistindo. Ele reconhece a pressão, mas também a esperança que vem de Deus. A resiliência que Paulo demonstra Não é a sua própria conquista, Mas algo que vem da graça de Deus que habita nele. Deus nos chama a sermos vasos de barro Que carregam seus tesouros. Nossa força não vem de nossa própria capacidade, Mas da graça e poder de Deus que opera em nós. Lembremos-nos de que, em nossas fraquezas, Deus nos torna fortes. Sendo assim, Abrace as dificuldades com confiança, Sabendo que o poder de Deus brilha ainda mais Quando somos resilientes em Cristo. Fortaleça sua relação com Deus Por meio da oração e da meditação na palavra. A resiliência é fortalecida Quando reconhecemos nossa dependência de Deus.